A gente descobriu como vai ser o novo jogo do Harry Potter, o criador de Riverdale falou sobre o futuro da série e será que essa atriz de euforia tá noiva? Oi, gente! Eu sou a Valentina Pugarin e esse é o nosso maravilhoso Warner News com as notícias mais bombásticas da semana. Vamos lá? Bom, gente, vocês já ouviram falar de Hogwarts Legacy, né? Esse é o jogo do mundo bruxo do Harry Potter e nessa semana a internet falou muito desse jogo, já que saiu o primeiro gameplay oficial. O jogo, gente, ele é um RPG, ou seja, você vai criar o seu personagem lá dentro do mundo de Harry Potter e apenas viver por Hogwarts. Ele tá sendo desenvolvido há anos, então foi ótimo ver o resultado dessa semana que tá super legal. Gente, vocês imaginam ser selecionado pra sua casa de Hogwarts, ser escolhido por uma varinha, andar pelos corredores do castelo, poder ir até Hogsmeade e o Beco Diagonal? Ai, gente, enfim. Explorar o mundo bruxo inteiro como a gente sempre sonhou. E é assim que a gente vai viver aquele sonho que... Eu me senti na lufa-lufa, né? Bom, pra quem se animou, se liga. O jogo vai ser lançado pra console e computador até o fim de 2022. E a sexta temporada de Riverdale voltou com tudo com novos episódios na World. E o criador da série, o Roberto Aguirre Sacasa, aproveitou pra dar várias entrevistas nessa semana sobre o retorno dos episódios, né? Normal. Mas, gente, ele aproveitou e confirmou que Riverdale tá bem longe de terminar. Ou seja, a gente pode esperar, sim, muitas temporadas ainda. Isso foi bom porque os fãs estavam com medo da série estar bem perto do fim. Porque, recentemente, a Lily Reinhardt, a atriz que interpreta a Betty, deu a entender em uma live no Instagram que o contrato dela e de vários atores do elenco iam terminar na sétima temporada. Mas, Robertinho veio aí pra avisar que se depender dele, tem muita história pra série. E bora renovar esses contratos, né? E vocês sabem que eu sou muito fã de Riverdale. Tanto é que eu e a Alice Aquino continuamos apresentando a nossa querida e maravilhosa live de Riverdale, o Popstalk, agora em um novo horário. Os episódios novos de Riverdale estão saindo aos domingos na TV, às 10h30 da noite. E o Popstalk rola toda segunda. Ao vivo, às 7h da noite, no TikTok e no YouTube da Warner Channel. Gente, chegou aquele momento que a gente se sente velho. Essa semana, rolou um evento super especial lá em Los Angeles, que foi a comemoração do episódio número 100 de Ian Sheldon. Parece que foi ontem que o Jim Parsons anunciou que estava produzindo a série e tal. Mas, sinceramente, o mais impactante nem é que a série chegou no episódio número 100, porque Ian Sheldon é sucesso e disso a gente já sabia. O mais doido pra mim é ver semana a semana como o Sheldon está crescendo horrores, gente. Ele é um adolescente, oficialmente. E não só o Ian Armitage que faz o Sheldon, como também a atriz que se chama Regan Revord que faz a irmã dele na série. Sheldon está agora com 13 anos e 1,60m de altura. E a irmã dele, a Regan, está com 14 anos e também com 1,60m. Gente, muito gigante, socorro! E teremos uma noivinha em Euphoria muito em breve, mas relaxa que não é na série, não. É na vida real mesmo. Pelo visto, a atriz Sidney Swinick faz a Cassie noivou nessa semana. O boy dela se chama Jonathan Davino e os dois namoram desde 2018. A Sidney ainda não confirmou que está noiva, até porque ela não fala muito sobre a vida pessoal dela, mas olha o tamanho do anel que ela tem usado nos últimos dias. E se isso for um diamante, está valendo aqui, todo o PIB do Brasil, tudo do mundo inteiro. Parabéns, Sidney. E já que estamos na semana do Oscar, bora exaltar o nosso indicado da Warner, o Will Smith e o filme King Richard. Bom, se você ainda não assistiu, corre para a HBO Max para ver essa história belíssima das irmãs Serena e Venus Williams, que são as maiores tenistas da história. No filme, o Will Smith interpreta o pai delas, que se desdobrou para treinar e transformar as duas nas mega atletas que elas são. E é por esse papel que ele tem muitas chances de ganhar o Oscar de melhor ator, viu? Já amou? Então dá uma olhada na visitinha ao set do filme no dia que as verdadeiras Serena e Venus Williams foram lá visitar. O que é você? Vamos ver se você pode conseguir. A bike é churro. E você já pode assistir King Richard na HBO Max e torcer muito pelo Will Smith no Oscar, que vai rolar esse domingo às 8 horas da noite lá na TNT. E é isso, gente! Esse foi o Warner News mega especial da semana com as notícias mais bombásticas do universo da Warner. Gostou? Ainda bem, porque semana que vem eu volto com muito mais. Eu sou a Valentina Pugarin e a gente se vê lá. Tchau!